Emígna do Oriente Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva e a nossa tiragem hoje é Revelações da Dona Maria Padilha pra você. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer, tá? Você vai mentalizar a sua situação, seja ela qual for, e vamos ver quais são as surpresas que a Dona Maria Padilha vai trazer pra você hoje. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Dicas de banhos, dicas de simpatias. Enigmadoriente.com.br Acesse o nosso site aí, tá? E vamos pra mais uma super tiragem com a revelação da Dona Maria Padilha. Opção número 1 é o cristal rosa. Opção número 2 é o cristal amarelo. Opção número 3 é o cristal azul. Opção número 4 é o cristal vermelho. Faça a sua escolha pela cor do cristal que você mais se identificar. E vamos dar início à nossa tiragem. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Dona Maria Padilha abençoe a sua vida, a vida de quem você ama, a vida de quem você gosta. O baralho cigano responde pra você, nesse exato momento, todas as previsões e revelações que a Dona Maria Padilha vem fazer pra você, tá bom? Compartilha esse vídeo pra você ajudar o crescimento do canal. Salve, Dona Maria Padilha, cristal rosa. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha tem a te dizer aqui, hoje, nessa revelação. Vamos ver. Mentaliza a sua situação, que é muito importante. Traz pra cá a sua energia. Salve, Dona Maria Padilha, cristal rosa. E aqui eu vou tirar um conselho pro amor da Dona Maria Padilha pra você. Deixa aqui no cantinho. E também vou tirar um conselho pra sua vida pessoal. Conselho pro amor e um conselho pra sua vida pessoal. Está tudo ali. Bom, pra você que escolheu aqui o cristal rosa, o que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Pessoal, a Dona Maria Padilha fala pra você? Eu vou falar duas situações diferentes, tá? A Dona Maria Padilha fala pra você que tem alguém pensando muito em você com amor, com paixão, tá? É uma pessoa que, por algum tipo de insegurança, não está com você no momento, tá? Se a pessoa tem sentimentos por você, pensa demais em você, tá? Esse ser humano aqui pensa muito em você, pensa muito à noite. Eu vejo aqui você tendo algum tipo de alegria com essa pessoa, logo, logo. Não demora. É uma alegria que chega pra você com essa pessoa que está pensando muito em você. Ou até mesmo com essa pessoa que você pensa muito. É uma pessoa que as coisas entre vocês vão melhorar, tá? Eu vejo aí as coisas se clareando, as coisas realmente indo pra uma forma que vocês vão conseguir ter uma harmonia. E muitos de vocês vão viver ainda algum tipo de relacionamento com essa pessoa que você pensa muito ou que está pensando em você. É uma pessoa que no momento está longe de você, mas a Dona Maria Padilha manda te dizer que essa pessoa vai ter uma grande mudança aí, que vai aproximar vocês e vem possibilidade total de vocês terem algum laço amoroso. A Dona Maria Padilha mostra aqui que vai te surpreender de uma forma positivamente em relação a esse ser humano que você pensa bastante ou que ele ou ela pensa demais em você. Outra situação aqui. Um desejo que você quer muito, tá? Uma coisa que você quer muito não sai da sua cabeça nesse exato momento. Você vai ter alegria sobre isso. Aqui não é na área do amor que está sendo falado, tá? Vou falar uma vez pro amor e uma vez pra algum tipo de sonho pessoal. Dona Maria Padilha fala que você vai realizar, tá? Eu vejo muita gente aqui querendo melhorar de saúde ou querendo aqui ter algum benefício na área financeira. Aqui você está falando de um emprego chegando, de uma oportunidade de trabalho que vai te deixar muito feliz. Uma coisa que não sai da sua mente, tá? Eu vejo aí você tendo êxito e estabilidade financeira pra você conseguir esse trabalho, esse emprego. Muita gente pode estar fazendo uma viagem ou ter que fazer uma viagem pra trabalhar em outro lugar. O importante é que vai ser uma mudança que vai trazer pra você melhoras no seu lado financeiro. Algum tipo de alegria relacionada a dinheiro que você vai ter nos próximos dias. Pra algumas pessoas pode ser a venda de algum imóvel, pode ser a compra de algum imóvel, algum bem material, não importa. Dona Maria Padilha fala que você vai ter alegrias sobre uma coisa que você pensa muito. Então aqui eu revelei para o amor e revelei também pra sua vida financeira. Dona Maria Padilha termina o jogo dizendo que ela está realmente ao seu lado para você conseguir os seus objetivos nos próximos dias, tá? Aqui fala pra você abrir os olhos com amizade, tome cuidado, não conte tudo da sua vida para os outros, segura um pouquinho, tá? Sobre o amor, essa pessoa que se afastou de você, ela realmente vai voltar, tá? Demora só mais um pouquinho, mas essa pessoa já pensa em você de uma forma diferente. E vejo aqui que vocês têm tudo pra sim ficar juntos, tá? Muitos de vocês estão mexendo na mente dessa pessoa aí, com orações, com rezas ou com simpatia. Adapte a sua situação, mas a revelação que a Dona Maria Padilha faz é essa. Que você vai ter esse relacionamento logo, logo, tá? Nas suas mãos. Vamos ver qual é o recado da Maria Padilha pra você aqui. Dona Maria Padilha fala o seguinte. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. O que que isso quer dizer? Dona Maria Padilha é muito clara quando ela fala aqui que se você quer melhorar a sua vida amorosa, você tem que aprender a perdoar. Por que que é falado isso aqui? Muitos de vocês, muitos de vocês querem alguém que se afastou de vocês, mas realmente você não perdoa a pessoa. Você quer porque você tem uma dependência, mas o seu coração tá cheio de mágoa. Por isso que muitas vezes essa pessoa não veio ainda. Porque esse ser humano já era pra estar com você, mas como você não quer essa pessoa de verdade, você não perdoa essa pessoa, você não tem. O que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Qual o recado, a revelação do coração que a Dona Maria Padilha traz pra você nesse momento aqui? Você precisa confiar na pessoa que você gosta. Lembra? Olha só. Acabou de sair a carta do perdão e pra complementar, fala agora que você tem que confiar na pessoa. Se você quer dar a segunda chance pra essa pessoa, você tem que confiar. É isso que tá sendo falado. Aí você realmente vai viver o que foi falado aqui. Então, conversa com você mesmo, vê se você realmente quer perdoar essa pessoa, vê se você realmente quer esse ser humano do seu lado. E você vai ter. Isso é na área do amor pra maioria das pessoas, tá? e perguntou por amor. Essa foi a opção do cristal rosa. Deixe os seus comentários aí. Coloque rosas no comentário pra Dona Maria Padilha. Coloque o seu nome ou as suas iniciais. O nome da pessoa ou as iniciais da pessoa. Coloque com fé e peça a Dona Maria Padilha o que você quiser. Peça com fé que a Maria Padilha vai te dar. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Essa foi a tiragem da opção número 1. Se não combinou com você, assista a qualquer outra. Tá? Ah, Igor, eu tenho mais de uma pessoa. Pensa em cada ouro você coloca uma situação da sua vida e tem a sua revelação. O importante é que você tenha fé e acredite na Dona Maria Padilha. Tá bom? Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. São respostas via gravação de WhatsApp por áudio ou vídeo ou até mesmo ligação. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos agora para o cristal amarelo. Revelações da Dona Maria Padilha para você. Quero mandar o pessoal do Ceará, Bahia, Salvador, Minas Gerais, Curitiba, Goiás, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, Niterói, São Gonçalo, pessoal da onde? Mato Grosso, Manaus, Amazonas, Recife, Maranhão, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Eu quero ver a chuva de likes nesse vídeo agora. Compartilha esse vídeo para seus amigos, para suas amigas e venha fazer parte do canal da cruz. Eu vou botar minha cruzinha aqui. Enigma do Oriente, pessoal. Revelações da Dona Maria Padilha para você que aqui está. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer para você do cristal amarelo. Salve, Dona Maria Padilha. Traz para cá sua energia. Vamos ver? o que a Dona Maria Padilha quer te dizer. Deixa eu tirar o conselho que a Dona Maria Padilha vai te dar. Conselhinho. e agora o conselho do coração também para o amor. Diretamente para o amor. Eita, está virando aqui, hein? A minha opção é a vermelha. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje. Traz para cá sua energia. mentaliza, mentaliza tudo que você quer saber. Salve Dona Maria Padilha, salve o povo da boa-fé. Para você que cresqui... Deixa eu beber um cafezinho aqui, só um minutinho. A garganta começa a arranhar, tem que tomar café. Vamos ver aqui, tá? Revelação da Dona Maria Padilha para você do cristal amarelo, tá? Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Você vai receber uma mensagem, tá? Que vai te trazer uma segurança, uma estabilidade muito forte. Primeiro eu vou falar do amor, tá? Você vai receber uma mensagem que vai te trazer estabilidade, vai te trazer uma segurança na sua área amorosa, tá? Vai ser uma mensagem muito positiva de alguém que você tem sentimentos verdadeiros, tá? Você ama essa pessoa, você gosta, e você vai ter uma mensagem onde vai te trazer uma mensagem positiva, uma harmonia entre vocês. Vêm bons momentos para vocês, tá? Essa pessoa aqui gosta muito de você. Se você está solteira ou solteiro, é um grande amor que está chegando na sua vida. Entenda o que está sendo revelado pela Dona Maria Padilha, tá? É um homem ou uma mulher mais velha que você na idade ou no pensamento, mas está chegando realmente para fazer a diferença na sua vida. Eu posso garantir para você que essa pessoa, para quem já conhece, vai tomar iniciativa e vai demonstrar desejo por você. Para quem não conhece, você vai conhecer uma pessoa justa, uma pessoa que vai te desejar muito sexualmente, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai gostar de você de uma forma que você merece. Só que muitas de vocês já conhecem esse ser humano aí, tá? Vem um período na sua vida onde você vai passar por uma grande transformação e para quem quer novo amor, gente, é novo amor certo que está chegando para você aí, tá? E vejo vocês realmente muito próximos dos seus guias e os seus guias, o seu mentor espiritual aí, trazendo esse grande amor para a sua vida. Preste atenção no que vai ser falado. Para você que quer alguém que saiu da sua vida, essa pessoa se afastou de você pela mente, não foi falta de amor. Essa pessoa te ama e por isso que vai retornar para quem quer uma reconciliação. Para quem quer um novo amor, chegando para você um novo amor com muita rapidez, essa pessoa acabou de separar ou está se separando, tá? Mas vai sim querer assumir um super gostoso, maravilhoso relacionamento com você nos próximos dias aí. Mais tardar nos próximos meses. Mas é que a energia realmente é uma energia rápida. Porque fala que essa pessoa te vigia, te observa de algum tipo de maneira aí, tá? Claro, para quem conhece a pessoa já. Eu vejo um momento da sua vida que as coisas vão começar a acontecer, tá? Criando possibilidade para você. Dona Maria Padilha fala para você através do baralho cigano, o baralho responde para você que nos próximos dias vão ser criadas possibilidades, tá? Para você realizar o que você deseja. Você está no caminho certo. Seja lá o que você está fazendo, está fazendo da maneira certa e está no caminho certo para você atingir os seus objetivos, tá? Presta atenção. Aqui fala que você hoje está forte o suficiente para passar por cima de qualquer tipo de obstáculo que estiver te atrapalhando. Nos próximos dias você vai sentir essa energia maravilhosa de estabilidade, de equilíbrio na sua área amorosa. Na sua área financeira, eu vejo você tendo algum tipo de reunião, entrevistas, algum tipo de conversas, você sendo contratado ou contratada, tá? Ou você sendo chamada ou chamada, se você fez aquela prova, alguma coisa relacionada a um convite, a documentação, você vai ser chamado ou chamada, aí vai iniciar o novo emprego ou até mesmo para você que passou no concurso, você vai ser chamado nos próximos dias aí, tá? Pelo menos para já engatilhar tudo para o próximo ano, no início, né? Mas muitos de vocês já vão ser chamados agora. Movimentação favorável é um emprego, é uma situação que vai trazer para você uma estabilidade financeira onde tudo vai clarear e veja você realmente passando por essa transmutação que vai trazer para você, tá? Uma energia de prosperidade, isso é rápido, tá? Carta dos Peixes fala de rapidez, a raposa pede para você ser esperto ou esperta. Nos próximos dias você vai ter um equilíbrio muito forte na sua área financeira também. é uma segurança, é uma estabilidade que você tanto queria. Posso falar para você que você vai ter essa mensagem positiva e bons momentos chegando para você. Não tem nada melhor do que a gente ouvir uma coisa dessa, né? Aqui fala que você vai ter que tomar iniciativa, tá? Tenha coragem, encare essa surpresa de frente. Se for um trabalho, encara um trabalho, seja o melhor no trabalho que você vai gostar bastante, tá bom? Se for uma situação que você está sendo chamada ou chamado para um concurso, chegue lá fazendo o melhor. Dê o melhor, tá? Para você alcançar seus objetivos. E para quem vai fazer algum tipo de prova, a tendência é que você passe. Baralho Cigano revelou para você através da revelação da Dona Maria Padilha. muito forte isso, né? Recado do coração da Dona Maria Padilha para você do Cristal Amarelo. Amizade colorida também é muito bom. Para você que está tendo aquela amizade com aquela pessoa que você gosta, aquele amigo ou aquela amiga, tem maldade aí também, tem desejos, tem fantasias. Então, Dona Maria Padilha fala que também é bom você olhar com carinho para esse seu amigo, para essa sua amiga para as coisas fluírem também, que você vai se surpreender. Revelação da Dona Maria Padilha para você, complemento, vamos ver aqui. É seguro para você amar. Abre o seu coração para dar e receber a maior energia de todas, o amor. Como eu falei, você está no período favorável para o amor. Vem notícias boas aí. Estou sentindo que você vai beijar muito, aproveita esse momento. Dona Maria Padilha traz para você a mensagem que é seguro para você amar. Chegou o seu momento. Se você acredita no que a Dona Maria Padilha está te falando, coloque nos comentários. Eu recebo, eu aceito tudo o que a Dona Maria Padilha está trazendo para mim. Cristal amarelo, muito forte. Dona Maria Padilha trouxe essa mensagem para você nesse momento. Muito forte essa mensagem. compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like porque o seu like é muito importante. Participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, jogamos também tarô e baralho cigano e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu tomar meu cafezinho. Baralho cigano responde para você do cristal azul revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer agora? Para você que escolheu o cristal azul, eu escolhi o cristal vermelho. O que a Dona Maria Padilha traz para você? Primeiro eu falo para o amor, depois eu falo para a área financeira. o que a Dona Maria Padilha tem para você. Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Quero mandar um alô, quero mandar um alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Roraima, muita gente, Acre, muita gente ligada no canal, gente, muita gente, vocês não têm ideia. Mandar um alô agora para o pessoal de Portugal, o pessoal da Suíça, Suécia, Argentina, Alemanha, Holanda, muita gente ligada no canal, gratidão. A revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Espanha, o pessoal da Espanha também está aqui, Madria, o pessoal do Portugal, Braga, Braga, Portugal, o pessoal está dizendo aqui. Gratidão. Bom, para você do cristal azul, revelação da poderosa Dona Maria Padilha para a sua vida. Dona Maria Padilha, manda, manda, manda te dizer o seguinte. Você que já tem amor enraizado por uma pessoa, tá? Simplesmente, a Dona Maria Padilha, hoje, hoje, traz a seguinte mensagem para você. Você quer, eu vou te dar, tá? Não tenha dúvidas. Dona Maria Padilha vai te dar essa pessoa. Mas muitos de vocês, tá? Como eu falei, uma tiragem para várias pessoas, tá? Se não combinar com você, desconsidere. Mas muitos de vocês sabem que essa pessoa pode ser casada ou casado, pode ter alguém na vida já. Mas você realmente ainda quer esse envolvimento ou já até está se envolvendo. Bom, o que é falado aqui? Você vai iniciar algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? onde você vai ter uma nova oportunidade de conquistar esse ser humano aí, tá? Então, para você que está no triângulo amoroso, para você que gosta de alguém, que tem alguém, há e existe possibilidade de você ter essa pessoa na sua vida, tá? Por quê? Porque esse ser humano não está tão bem no relacionamento dele ou dela. Para alguns, essa pessoa já até terminou o relacionamento. Isso favorece que você tenha um relacionamento seguro com essa pessoa, tá? Vem possibilidade para vocês de terem alguma coisa nova com esse ser humano. Posso falar para você também o seguinte, essa pessoa eu vejo essa pessoa querendo equilibrar as coisas entre vocês, te mandando algum tipo de mensagem ou fazendo algum tipo de convite para vocês terem uma conversa e nessa conversa vocês vão ter uma grande surpresa. Para você que não está vivenciando isso que foi falado agora, existe alguém que você tem um sentimento profundo, você gosta bastante, vem uma estabilidade para você e esse ser humano ficarem juntos. Eu vejo você tendo satisfação, alegria, tá? Com essa pessoa. Eu vejo você tendo realmente um momento de muito orgulho aonde você vai ter a felicidade de ter essa pessoa. Vem um período aí que favorece você conquistar essa pessoa que você quer, vocês vão sim trocar mensagem, vocês vão sim ter um momento aí de tentar ter essa reconciliação para quem está separado logicamente e para quem está conhecendo alguém você vai ter esse relacionamento aí. Vem um período aí de superações de obstáculos. Se você quer essa pessoa, essa pessoa é do seu passado já, essa pessoa está estudando realmente uma forma de ter um relacionamento com você. E a Dona Maria Padilha manda te dizer que logo, logo você vai ser surpreendido com uma conversa que vocês vão ter. Aonde vocês vão iniciar o relacionamento com estabilidade e com amor com momentos felizes com concretização de um sonho. Chance de um novo amor para vocês. Chance de vocês vivenciarem um novo amor. No casamento, no namoro, morar juntos. É o que você deseja, é o que está sendo falado aqui. Na área financeira está chegando um período, a Dona Maria Padilha manda te dizer que está chegando um período de melhoras financeiras, sucesso, realizações. Você está vibrando realmente uma positividade, você está conseguindo mudar a sua mente, você está mais esperançoso, mais esperançosa e o Baralho Cigando revela para você que você vai ter novidade nos próximos dias, tá bom? Vem aí um contato, vai levar você a ter uma conversa que vai trazer melhoras financeiras, aonde você vai ter inícios, pode ser inícios de trabalho, aí você adapte a sua situação. Mas o importante é que você vai conseguir ter a tão sonhada estabilidade que você quer, máxima, tá? Pode ser uma sociedade, não importa, nos próximos dias, Dona Maria Padilha manda te dizer, para você do Cristal Azul, que você vai ter um equilíbrio muito forte. as cartas estão muito positivas, não tem muito o que dizer, gente. E eu escolhi o vermelho, ó meu nervoso, ó meu nervoso. O pessoal do Cristal Azul aqui, parabéns, Dona Maria Padilha trouxe essa mensagem. Vamos ver o recado do coração para você. O que a Dona Maria Padilha tem para você aqui? A vida está te dando um novo amor. Olha o que eu estou dizendo para você, um novo amor no Seu Caminhos. Pessoal, coloque nos comentários o que você acha, agradeça a Dona Maria Padilha, esse ser maravilhoso, gente. Eu estou falando para você, eu não minto. Vem um novo amor para você ou vem a pessoa que você ama. E continuando com a revelação da Dona Maria Padilha, o que a Dona Maria Padilha está te dizendo? Olha isso. Novo amor. Estou falando é novo amor, gente. É amor, é amor para toda a vida, é amor bom. Eita, eu escolhi o vermelho, gente. Vamos lá. Se você achou que o cristal azul não combinou com você, assista o cristal vermelho, pessoal. Bom, eu fico fazendo aqui a tiragem aqui, tem gente me olhando, o pessoal fica doido aqui. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, de oito horas, de segunda a sábado. tá bom? Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu tomar meu cafezinho. Baralho Cigano responde a revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Eu amo Dona Maria Padilha. O que a Dona Maria Padilha traz para você aqui? Como revelação agora. Salve, Dona Maria Padilha, luz que me guia. Dona Maria Padilha, traz uma revelação para você. Só começamos com o sol, mais nada, né? Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Não conhecia o canal? Como é que pode? Segue o nosso Instagram Enigma do Oriente, se surpreenda com as nossas tiragens. Vou tirar agora aqui o conselho do coração da Dona Maria Padilha para você. Ai, ai. O que que a Dona Maria Padilha tem para te dizer? Mentaliza, traz para cá essa energia. Salve, Dona Maria Padilha. Já tiramos os dois conselhos da Dona Maria Padilha, agora vamos para a leitura. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, presta atenção. Vem aí, tá? Finalmente, né? Para você do vermelho, que é a opção que eu escolhi, Dona Maria Padilha fala que finalmente você vai viver alegrias. Depois de muitas lutas, muitas decepções, chegou o momento de você ter alegria, chegou o momento de você ter uma clareza do que você quer. Vem a felicidade para você ter uma relação ou a felicidade na sua relação. Muitos de vocês vão iniciar vão iniciar um relacionamento que você tanto queria há bastante tempo com uma pessoa boa. Outras pessoas vão resgatar o relacionamento que você sempre quis resgatar, tá? Há bastante tempo você vinha sofrendo com isso. O importante é que está sendo falado que vem momentos favoráveis, você está de bem com você mesmo e você está no caminho certo para alcançar seus objetivos. Ano Maria Padilha manda dizer que chegou a hora de você colher tudo aquilo que você plantou. Ou seja, o momento é de você ser feliz, ter felicidade, tá? A sua confiança está trazendo para você um momento favorável para você iniciar projetos. Seja qual for o tipo de projeto, seja qual for a sua vontade no momento, a energia é de inícios para você, energia próspera, energia para você conseguir aquilo que você quer. Dona Maria Padilha manda te dizer que vem surpresas aí, vem novidades com rapidez que vai trazer uma grande mudança e vai realizar algo que está no seu coração que você quer bastante. Na área, gente, financeira, chegou o momento também de você iniciar, tá? Um projeto ou ser chamada para iniciar no emprego ou chamada. Demorou um pouquinho, mas agora a energia do sucesso está com você. A carta do sol é a melhor carta do baralho cigano e está dizendo que você vai ter sim uma oportunidade de ter grande surpresa na sua vida e uma grande mudança. Algo que está dentro do seu coração você vai realizar nos próximos dias aí. Tanto na área financeira como na área amorosa. A espiritualidade fala que está com você. A tiragem quem está respondendo é a mãe Iemanjá, a mãe é a dona Maria Padilha. Mas quem sai no seu jogo é a mãe Iemanjá e a mãe Iemanjá realizando seu sonho, tá? A espiritualidade abraçou você, a espiritualidade trazendo para você a energia da concretização. Muitos de vocês pediram alguma coisa a Iemanjá, a mãe Iemanjá ou até mesmo a mãe Iemanjá. Isso vai se realizar agora nos próximos dias. caramba, estou todo arrepiado aqui, gente. Ó, rapaz, salve a mãe Iemanjá doéá, salve a mãe Iansã. Para outras pessoas que não conhecem, salve Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Salve Santa Bárbara, que corresponde às santas que eu falei para você. Deixa eu voltar aqui, recuperei, vamos lá, salve Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha fala aqui, alguém do passado quer voltar para a sua vida aí. Reconciliação. Dona Maria Padilha chega a falar para você, não pare de fazer o certo mesmo se a vida te derrubar. Como eu falei, a vida tentou te pregar peças, mas você, firme e forte, como sempre, deu a volta por cima. compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Cigano Igor, gratidão.